Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender matemática financeira para a caixa econômica. É isso mesmo, de uma forma rápida e simples eu vou te ensinar matemática financeira para a caixa econômica. Mas antes de você aprender matemática financeira eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática financeira mesmo que você não tenha base ou bloqueio. É isso mesmo. Então o método é para todos, legal? Mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Por que o método funciona? Vamos lá. Por causa das três simples técnicas. Cada uma delas tem uma função dentro do método que eu vou te mostrar agora. Olha só. Primeira, segunda e terceira. Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí pelo menos metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Então a primeira etapa é interpretar. E interpretando você já tem aí metade do exercício. Qual é a segunda etapa, Marcão? A segunda etapa é você aprender a resolver. Você vai aprender a resolver as questões. Então o segundo passo é ensiná-los a resolver. A gente vai te ensinar a resolver as questões. E você vai aprender a resolver com a segunda técnica, que é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então é um processo. Por que você não aprende? Porque você já vai direto para o exercício. Então dentro do nosso curso a gente já vai cadenciando isso. A gente vai te doutrinando. E a terceira e última técnica, que é o nosso diferencial, técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de prática. Então é muita prática, é muito exercício. Então no curto prazo de tempo, pode ter certeza que você vai decolar. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? E família, é isso aí. Agora que você já conhece o nosso método, vamos aplicar e aprender com o método MPP? Então, caneta e papel na mão, sem quiri, quiri, corococó, assim bora. Primeira questãozinha na tela. E você já sabe como começa a parada, né? Sobrinhar para interpretar. Método 250 neles. Um aparelho ortodôntico importado será adquirido por um paciente que tem duas opções de pagamento. A vista, R$ 12.000,00, ou parcelado, um pagamento de R$ 2.400,00 no ato da aquisição, e outro de R$ 10.080,00, dois meses depois. Qual é a taxa de juros simples aplicada por mês que o paciente pagará caso opte pelo pagamento em duas parcelas? Então, interpretando aqui a questão através do método 250, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre juros simples. Não é isso? Qual é o modelo? Juros simples ou juros compostos? Ficou muito claro para a gente que é juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber o valor da taxa. Aqui, ó. Ele quer saber o valor da taxa. Então, primeira técnica aplicada. Já interpretei, já sei qual é o assunto e já sei também o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica, a técnica R. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão de juros simples? Você vai utilizar a fórmula. Então, sem rodeios, fórmula. Matemática financeira, não vou ficar romantizando a parada, não. É sinônimo de fórmula. Você tem que memorizar as fórmulas. Ah, mas o tio Euclides faz de cabeça. É, mas uma hora você não vai conseguir. Está legal? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer de cabeça. Você vai ter que usar as fórmulas. Tá? Então, aqui, cara, é para cima. Tem que memorizar. Então, vamos lá. Qual é a formulazinha dos juros simples, né? Que você tem que memorizar. Já vou colocar aqui para você, ó. Juros, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, essa é a fórmula dos juros simples. CIT sobre 100. Aí, vamos lá. Criando aqui a linha do tempo, ó. O aparelho, ele custa 12 mil à vista. Só que você vai comprar parcelado. Aí, você vai comprar parcelado. Beleza, mas qual é a maneira que você vai comprar? Você vai fazer uma entrada. Você vai pagar 2.400 no ato. Ou seja, você vai dar uma entrada de 2.400. E dois meses após, você vai pagar mais uma parcela no valor de 10.080. Essa é a configuração das parcelas. Uma entrada de 2.400. E dois meses após, você vai pagar outra parcela no valor de 10.080. Então, qual é a jogada aqui? Tudo que você paga no ato, você tem que abater. Deu entrada, tem que abater. Então, a sua dívida hoje, né, com a loja, não é 12 mil. Hoje, você está devendo para a loja 9.600. Por que 9.600? Porque você deu uma entrada de 2.400. Então, hoje, você está devendo 9.600. Aí, você já vai entender a parada. Só que dois meses após, ele não te cobrou do 9.600. Ele te cobrou 10.080. Você está devendo 9.600. Pô, não tem para pagar. Beleza. Passaram-se dois meses, a loja te cobrou quanto? 10.080. Te cobrou juros? Sim. Juros de quanto? Aí, é só diminuir. 10.080 menos 9.600. Juros de 480. Em cima de qual capital? Em cima de 12 mil? Não. Em cima da dívida. Em cima de 9.600. Você não está devendo mais 12 mil. Você está devendo 9.600. Durante quanto tempo rolou esse pagode aí? Dois meses. E ele quer saber o valor da taxa. Então, zero trauma. O que eu vou fazer agora? Zero, zero. Vou aplicar a fórmula. Juros. Aí, é só seguir ali o pagode. Juros. Juros, 480. É igual, capital, 9.600. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Divididos por quanto? Por 100. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão. Vral. Vral. Vai ficar 480. É igual a 96 vezes 2. Quanto é que dá 96 vezes 2? 192. E vai ser igual a 480. Divididos por 192. E vai ser igual a 2,5%. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Letra C de churrascão da aprovação. Gostaram da primeira questão? Então, simbora. Vamos lá. Próxima questão na tela. E você que está assistindo aí a nossa aula, não vá embora, que eu tenho um convite. Tá? Para te fazer. Tenho um convitezinho aqui para te fazer. Então, fique até o final, porque você vai gostar desse convite. Então, vamos lá, família. Metendo bala aqui, ó. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Determinado capital C foi aplicado durante dois períodos a um regime de taxa de juros compostos de I por período, assumindo que, ao final dos dois períodos, o capital rendeu 21%. É correto dizer que a taxa média de rentabilidade por período foi D. Então, vamos lá. É uma questão de juros simples ou juros compostos, né? Qual é o modelo? É o simples, né? Os juros simples ou os juros compostos? Pô, Marcão, nesse caso aqui é os juros compostos. Legal. E ele está querendo saber o quê nessa questão? Ele está querendo saber a taxa. Só que agora, nos juros compostos. Beleza. Já interpretei. Agora, vamos lá. Técnica R. Como resolver? Aí você vai ter que aplicar a fórmula. Só que agora, a fórmula dos juros compostos. Então, qual é a formulazinha dos juros compostos? Vamos lá. Já muda. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, vamos lá. Ingredientes. A questão não está dando valor. Então, qual é o bizuco na questão não dá o valor? Você jogar o 100, né? Então, você vai supor que o cara investiu, que o cara aplicou 100 reais. Aí, o problema está falando o quê? Que rendeu 21% do capital. Pô, quanto é que dá 21% de 100? Fala 21. 21. Então, os juros, rendeu. Rendimento é sinônimo de juros. Então, os juros dessa aplicação, durante esses dois períodos, foi de 21 reais. Ele está falando ali. O capital rendeu 21%. Então, 21% de 100. Vai dar 21 reais. Então, se eu tenho capital e tenho juros, eu tenho montante. Por quê? Montante é o capital mais os juros. Então, 100 mais 21 vai dar 121. Então, esse foi o montante da aplicação. Legal? E o fator? Né? E o fator? Eu não sei. Porque ele não tem a taxa. Se você olhar ali a fórmula, tem um fzinho aqui na parada. Eu não tenho esse valor. Porque ele não me deu a taxa. Só que eu tenho o tempo. Qual é o tempo? Qual foi o tempo dessa aplicação? Segundo o problema, foram dois períodos. Então, o tempo vale dois. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Porque, aplicando a fórmula, eu consigo descobrir o F. E, consequentemente, eu consigo descobrir o quê? A taxa. Então, vamos lá. Se eu tenho F, eu tenho a taxa. Então, jogando ali na fórmula, como é que vai ficar? Montante. Qual é o valor do montante? 121 é igual ao capital, que é 100, vezes f elevado a t. Então, vai ser f ao quadrado. Então, jogando 100 para o outro lado, vai ficar 121 divididos por 100 é igual a f ao quadrado. Então, f vai ser igual a raiz quadrada de 121 sobre a raiz quadrada de 100. Aí, vamos lá. Matemática básica. Raiz quadrada de 121 é 1,1. É 1,1. Olha, estou dando a resposta. Raiz quadrada de 121 é 11 e raiz quadrada de 100 é 10. 11 divididos por 10 vai dar 1,1. Então, eu já sei que o fator vale 1,1. Só que eu não quero o fator. Eu quero a taxa. Mas, se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Como é que eu encontro a taxa? A taxa é o fator menos 1. A taxa é o fator menos 1. Então, vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Então, olhando ali as opções de gabarito, letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Quem está curtindo aí a nossa aula, quem está gostando, dá um grito aí. Eu, e claro, não deixe de dar aí o seu likezinho. Vamos que vamos? Então, vamos lá. Próxima questão na tela. Mas, eu tenho o toque. Vou colocar aqui os 10. Para você entender que o fator é 1,1 e a taxa é 10. Eu tenho o toque. Beleza? Porque ficou incompleto ali. Eu tenho o toque. Vamos lá. Próxima questão na tela. Vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Suponha que um capital de 50 mil reais foi aplicado no regime de taxa de juros compostos de 5% ao mês. Após N meses, o capital rendeu juros de aproximadamente 25 mil reais. sabendo-se que log, logaritmo unimperiano de 1,5 a 0,4055 e de 1,05 a 0,0488, assinale a alternativa que apresenta o valor do período. Então, ele quer saber o tempo. Então, vamos lá, família. Juros simples ou juros compostos? Juros compostos. E nessa questão agora, ele está querendo saber do tempo. Então, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver, eu vou usar a fórmula dos juros compostos. Legal? E qual é a fórmula dos juros compostos? Já tem que estar no sangue. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Vai ter gritaria aí, hein? Já estou olhando aí as carinhas. Quando bota logaritmo na parada, o aluno entra em desespero. Mas, questãozinha argentina, né? Nada disso não. Fica apavorado não. Vamos lá. Primeira coisa, capital, 50 mil. Aí, vamos lá. Rendeu 25. Se ele investiu 50 e rendeu 25, ele resgatou quanto? 75. Então, o montante foi de 75 mil reais. Por quê? Montante é o capital mais os juros. Já trocamos essa ideia. O que ele me forneceu aí? Ele me deu a taxa. Se ele me deu a taxa, ele me deu o fator. O que é o fator? Né? O que é o fator de correção? É 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, 100 mais 5. Vai dar 105. Voltando duas casas, 1,5. Então, eu já tenho aí todos os ingredientes para poder encontrar o tempo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula. Jogando na fórmula, começa ali o pagode. Montante. Qual é o valor do montante? 75 mil. É igual a capital, 50, vezes o fator, 1,05, elevado ao tempo, que ele chamou de N. O tempo ele chamou de N. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou passar o facão nesses zeros. VRA! VRA! Aí, vamos lá. O 50 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 75 divididos por 50 é igual a 1,05 elevado a N. 75 divididos por 50 vai dar 1,5. Isso é igual a 1,05 elevado a N. agora que são elas. Taca o log. Chegou a hora de tacar o log. Por quê? Sempre que você chegar nessa situação, uma equação exponencial com bases irredutíveis, não tem mais como você igualar as bases, é a hora de você tacar o log. Então, eu vou usar aqui o artifício do log para poder encontrar o tempo. Então, vai ficar ali. Jogando o log em ambos os lados para não alterar, ficaríamos com o seguinte. Logaritmo limperiano de 1,5 é igual ao logaritmo limperiano de 1,5 elevado a N. Logaritmo limperiano de 1,5 é igual a N vezes logaritmo limperiano de 1,05. Por quê? Aqui eu usei a propriedade do log, regra do peteleco. Então, sempre que você tiver o logaritmo com um expoente, você está olhando ali, tem um expoente, você dá um peteleco e esse cara cai multiplicando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar as informações que o problema me deu. Quanto é que vale o log de 1,5? vale 0,455. Isso é igual a N deixa eu até encolher aqui a parada, senão vai dar 1. Vai dar 0,455 é igual a N vezes log de 1,05. é 0,0488. Então, N vai ser igual a 0,455 dividido por 0,0488. N vai ser igual, está com o mesmo número de casos, você pode arrancar. 4,055 dividido por 488. N vai ser igual a 8,3 anos. Aproximadamente. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C. Caramba, está tudo dando letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Legal? Gostaram dessa questão? Isso com certeza vai cair na tua prova. Mas agora, família, antes da gente finalizar aqui a última questão, eu tenho um convite. Lembra que eu te falei do convite? É esse aqui o convite. Olha o convite. Eu tenho um convite para desfazer. Estude apenas os assuntos que mais caem. Três aulas ao vivo e gratuitas. Do dia 6 a 8 de maio. Vai rolar o quê, Marcão? Intensivão caixa. É isso aí. Uma aprovação. Vai rolar um evento focado ali nos assuntos que mais caem e você não pode ficar de fora. Para você participar é muito simples. Basta você clicar aí no link e se inscrever. É isso mesmo. Faça a sua inscrição. Já garante aí a sua vaga porque vamos quebrar tudo nesse evento e você, como sempre, é o nosso convidado. Então, para participar, basta você clicar aí no link, tá? Fazer a inscrição e esperar. porque dia 6 do dia 6 ao dia 8 de maio vamos quebrar tudo, tá? É gratuito, é online, é só você se organizar para assistir porque esse evento vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Legal? Beleza? Então, convite feito. Vamos lá para a nossa última questão. Subliar para interpretar. Método R$2,50 neles, ó. Armando comprou um equipamento pagando R$5.000 no ato da compra e mais R$6.000 um mês depois quitando a compra. A taxa de juros mensal composta que o vendedor aplicou foi de 20%. O valor do produto à vista era de... Então, vamos lá. juros simples ou juros compostos? Juros compostos. Técnica R. Você já sabe, né? Vamos aplicar aqui a fórmula. Só que agora a gente vai aplicar a fórmula de uma maneira mais sutil. Eu vou criar aqui a linha do tempo. Você já vai entender a parada. Ó. A situação é a seguinte. O equipamento ele custa... Vamos botar lá a vista. Ele custa X reais. Aí, o cara pagou da seguinte forma. Né? Esse valor. Ele deu uma entrada de 5 mil reais no ato da compra, ou seja, hoje, na data zero. E um mês após, ele fez mais um pagamento de 6 mil reais. Aí, o que o aluninho do mal faz? Ouvindo vozes. Ele vai querer juntar. Pô, marcou o valor à vista ou soma a tola dos pagamentos. Vou somar aqui 5 mil mais 6 mil. Só que tem um princípio básico da matemática financeira. você não pode somar valores em datas diferentes. E como ele está perguntando o valor à vista, o que já vem na tua cabeça? Pô, a vista não tem juros. Então, concordo com você até certo ponto. Valor à vista é o somatório dos pagamentos. Só que isso numa mesma data. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui com esse cara? Né? Eu tenho que tirar os juros dele. Só que o 5 mil, ele já está na data zero. Então, como ele pagou no ato da compra, esses 5 mil aqui não tem juros. Então, ele já pode entrar na conta. Sim ou não? Pagou ali no ato, deu uma entrada. Então, esses 5 mil aqui, a loja não cobrou os juros dele. Agora, 6 mil já rolou os juros. Né? Esses 6 mil aqui já está com juros. Então, o que eu tenho que fazer com esses 6 mil? Eu tenho que descapitalizar ele. Eu tenho que tirar os juros dele. Ou seja, eu tenho que voltar com ele no tempo. Então, descapitalizar é a mesma coisa que voltar. E para descapitalizar, basta dividir pelo fator elevado ao tempo. Então, o fator da taxa de 20% é 1,2. Então, para descapitalizar esse dinheiro aqui, ou seja, para descapitalizar os 6 mil, para voltar com ele, basta dividir pelo fator elevado ao tempo. Então, vai ser 6 mil dividido por 1,2. Aí, Sambarilove, vai ficar 5 mil mais 5 mil. 5 mil mais 5 mil vai dar quanto? 10 mil. Olhando ali as opções, gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para a caixa. O convite foi feito. Você que quer, que está sofrendo com a matemática financeira e chegou aquela luz, a luzinha no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel, que é o intensivão. Vai rolar do dia 6 ao dia 8 de maio. Basta você clicar aí no link. A galera que está assistindo depois, não assistir é extrair, é assistir depois. É só olhar aqui na descrição do vídeo, já deixamos tudo aqui para você. E claro, para presentear a galera que ficou até o final, eu vou liberar o resumo dessa aula para você. Para você pegar o resumo, tem que estar no grupo VIP da caixa. Está legal? Entra no grupo VIP da caixa para você pegar o resumo. Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Fui. Tchau.